Os ensaios e toda a preparação estão acontecendo desde maio. Tudo foi organizado pelo Centro de Referência em Atenção à Pessoa com Deficiência e todos os alunos do projeto Gente Eficiente participam. Além de terem gravado as músicas que vão ser apresentadas, eles também dançam e interpretam as falas. E claro que tem os personagens principais, alguns interpretados por atores profissionais e outros pelos próprios assistidos pelo Centro. O Alex vai ser o vilão Voldemort. Na parte do vilão, ele só aparece quando aparece uma parte do Caldeirão, que eu me lembro do Caldeirão, que ele puxava o Caldeirão. Decoramos fala, música, passos, coreografia de tudo. Dança, dança, muito. Como estão todos entre amigos, fica mais fácil. A Letícia é a atriz e é a primeira vez dela trabalhando com este grupo do projeto. Quando eu comecei a vir para cá, tem aquele receio de tipo, como vai ser, etc. Mas eles me receberam super bem. Então, foi natural a amizade. E também, assim, eles são incríveis. O que eles estão fazendo, sabe, pessoas que não têm nenhum tipo de dificuldade não conseguem fazer esse tipo de coisa em cima do palco e eles estão conseguindo fazer. Então, é incrível. Todos os figurinos, cenários e elementos que remetem ao filme foram feitos nas oficinas do projeto Gente Eficiente. O projeto em si surgiu em 2006 e há seis anos existe a Oficina de Talentos. Um espetáculo é apresentado aberto para todos com o objetivo de mostrar o trabalho desenvolvido e também como estes alunos têm potencial. No projeto Gente Eficiente, nós desenvolvemos todas as atividades são voltadas para desenvolvimento de habilidade, autonomia, independência. Então, nós temos aqui oficina de pintura em madeira, pintura em tela, costura, bordado, bijuteria, apoio pedagógico, educação física, aulas de informática e oficina de talentos. É superação, é muita superação, mas eles são muito competentes. Eu adoro dirigí-los porque, ao contrário de outros atores, eles não têm essa coisa do ego, de ah, eu tô isso, eu tô feio, eu tô bonito. Eles se entregam completamente. A nossa versão especial de Harry Potter é uma paródia do primeiro e do segundo filme do bruxo mais conhecido dessa geração e promete risadas e também uma mensagem relacionada à inclusão. Todos esses musicais, a gente sempre capricha a cada ano, a gente se esforce. Eu já assisti vários filmes, desde o primeiro até o segundo e terceiro. Eu gostei do filme. O musical vai ser apresentado no dia 20 de novembro, às 7h30 da noite, no CIE. A entrada é de graça. O musical vai ser apresentado no dia 20 de novembro,